Fala galera Grêmio TV Play aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Grêmio, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Ex-internacional, Nico Lopes entra na mira de um dos maiores clubes brasileiros. Após deixar o México, Nico Lopes pode retornar o futebol brasileiro. O atleta teve passagem no Internacional em 2019, mas acabou deixando o clube para ir defender o Tigres, onde estava até o fim de 2022. Por lá, Nico foi campeão da Champions da CONCACAF, tendo a oportunidade de disputar o Mundial de Clubes. Todavia, após três anos no time o jogador tem grandes chances de retornar ao Brasil, já que segundo algumas informações o time mexicano não quer manter contrato que tem com o atacante uruguaio. O atleta deixa o clube junto com seu companheiro Rafael Carioca. Desse modo, o Brasil é o provável destino de Nico, se via que o Internacional, seu ex-clube, era o mais forte a contratá-lo. Porém, outro time entra na disputa para ter o camisa 11. Trata-se do Grêmio, que tem interesse na sua contratação. O time promete investir em nomes certeiros para 2023. Entretanto, definiu que o teto salarial seria de aproximadamente 300 mil reais. Conforme o jornalista, o Imortal fez uma consulta formal por Lopes, mas os valores assustaram. Isso porque Nico tem contrato com o Tigres até o fim de 2023, sendo necessário adquirir em definitivo, mas o preço não é nada baixo. Além disso, seu alto salário e luvas não entram no definido pela direção do clube. Com isso, outro time que entra na briga é o River Plate, que já demonstrou interesse passado e está disposto a fazer um investimento. E você torcedor tricolor gaúcho, o que acha da contratação de Nico Lopes no Grêmio? Deixe sua opinião nos comentários.